Hoje eu quero ver o que vai dar essa entrevista aqui, porque ele como jogador de futebol foi extremamente polêmico, como comentarista de rádio ele é também super polêmico, tem 42 anos de idade, jogou em 26 clubes no futebol brasileiro, Marcelo Tinoco Borges Ramos, 42 anos de idade. Marcelo, dentro dessas situações de boleiro, paneleiro, marrento, você está em qual nível? Como jogador de futebol que você foi? Eu acho que eu fui um pouco boleiro e marrento ao mesmo tempo. Na nossa época o profissionalismo não existia, como existe hoje. Hoje se você não for profissional, treinar, não adianta você se dedicar de manhã e à tarde e à noite você ir para a noite. A gente fazia muito isso na nossa época. Eu chegava a beber cerveja com mulheres até 4, 5 horas da manhã para treinar no outro dia 8 horas da manhã. Nunca escondi isso de ninguém. Isso é a realidade. Era o mundo encantado do futebol. Era o mundo encantado. O que está acontecendo com o Eric agora, onde querem transferir a responsabilidade toda para o garoto. Não, por que não contrataram um psicólogo para cuidar da cabeça do garoto, um acompanhamento. O cara andava de ônibus até ontem, Evandro. Hoje ele ganha 50 mil reais. Marcelo, e essa vivência sua no futebol? Você conviveu com tudo no futebol? Empresários, dirigentes, treinadores. Você já chegou a dividir salário com esse pessoal todo? Rapaz, propostas foram várias, Evandro. Principalmente quando estava na portuguesa. Mas eu nunca participei desse tipo de situação. Parei de jogar bola com a cabeça erguida em 2008. Nunca aceitei nenhum tipo de situação que desviasse a minha integridade. Desde tudo que o meu pai e minha mãe me ensinou, quando eu tinha esse sonho de sair lá de Iguapó com 14 anos, quando eu vim para o Goiás. Eu não aceito coisa errada. Hoje eu estou com 42 anos. Eu posso dizer que a única coisa errada que eu fiz na minha vida, Evandro, foi gostar de mulher. Tanto que tenho duas filhas lá em casa. Isso eu gostei muito. Pois é, mas assim, proposta para tirar do seu salário teve? Proposta indecente. Eu ganhava X na portuguesa, aí tinha uma proposta maravilhosa para ir para o Curitiba. E o agente da transferência me falou, você vai ganhar o mesmo salário na portuguesa e os outros 20 mil. Se a gente entrar em detalhes de salário, ele ia pegar esses 20 mil. Eu falei, não, eu não aceito esse tipo de coisa. Ah, mas você está na reserva. Não, eu prefiro ficar na reserva na portuguesa e receber meu salário todo dia 10 do que ir para o Curitiba e ter que desviar o meu salário. Faça uma comparação, por favor, do Goiás, do seu tempo e do Goiás de hoje. O que mudou? Naquela época tinha uma qualidade muito maior, mas não tinha o personalismo que tem hoje, não tinha a qualidade que se tem hoje. Uma big concentração, um CT maravilhoso. Até que eu cheguei a participar da inauguração do estádio do Goiás, do estádio Alie Pinheiro, participei também da inauguração do CT. Mas de lá para cá, muitas coisas evoluíram, passaram muita gente boa, muita gente ruim, presidente que roubaram o Goiás, dirigente que fez esquema, todo mundo sabe disso. Tanto é que eu peguei no pé dessas pessoas aí o ano passado e graças ao papai do céu, o Sérgio Raça acordou a tempo e deu linha para essas pessoas. Pois é, quem são esses caras que foram maléficos à administração do Goiás? É, mano, você sabe que eu não fico em cima do muro. Eu, para mim, o maior dirigente, gerente de futebol, da história de futebol goiano, foi o Raimundo Queiroz. Mas, infelizmente, quando ele chegou ao cargo maior no Goiás de presidente, ele desviou vários. A gente, muitas coisas aconteceram, o Goiás nunca mais conseguiu fechar o seu orçamento. Depois nós tivemos agora, recente, depois passaram vários fantoches lá no Goiás, né? Gente que falava que era presidente, não mandou nada, gente que apertava o cinto de um lado, mas o cinto realmente tinha que ser apertado de outra maneira. Pessoas que achavam que tinham poder nunca tiveram, essa é a realidade. E o Goiás ficou órfão de uma pessoa para comandar da forma como o doutor Sérgio Raça está mandando. De forma irresponsável, eu até tenho que tomar um pouco de cuidado, porque o cara é um dos melhores advogados do país. Mas, pelo amor de Deus, se fosse para colocar na ponta da caneta o doutor João Bosco Luz, ele foi muito mais irresponsável do que o Raimundo Queiroz. E olha que o Raimundo Queiroz pisou muito na bola com a instituição. Marcelo, você teve convivência com homossexuais no futebol? Vários, vários espias. Jogaram com vocês? Vários espias. O que é isso? Gerente, treinador que acaba o jogo correndo e vai para o vestiário, vê jogador nu. É, e teve isso com você? Vários, várias, na categoria de base, profissional, na base é um pouco maior, né? E como é que foi a convivência sua com esse pessoal? Não, tranquila, tranquila, eu sempre respeitei, não tenho nada contra, cada um faz o que quer da vida e eu sempre segui o meu caminho. Cantadas levou, né? Várias. Também? Várias, tinha um corpo bonito, umas pernas definidas, o abdômen, sempre a gente andava sem camisa ali dentro do vestiário, né? Várias cantadas, sim, ao longo da minha carreira. Marcelo, e ao Goiás, falta o que para conquistar um grande título? Falta coragem, falta ambição de vestir um pouco mais. Quando indicaram o Edmundo para o Goiás, o Edmundo encerrando a carreira, o Goiás não quis. Mas o gerente de futebol também, a gente, eu já citei várias vezes, era o Marcelo Segurado, e falou que o Edmundo era um ex-jogador de futebol, ele foi para o Figueirense e arrebentou a boca do balanço. Sabe por que ele não contratou o Edmundo? Porque com o Edmundo não teria Rachid, porque já era um jogador rodado, jogador experiente, consagrado, jogou no exterior, seleção brasileira, e ele não aceitaria esse tipo de situação. O que você acha do Arley hoje como diretor do Goiás? Eu torço muito pelo sucesso dele, mas até agora ele não conseguiu obter sucesso, não. Ele ganhou o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano que a gente trabalha no Goiás é obrigação brasileira. Por que o público do Goiás caiu tanto nos últimos tempos? Porque o torcedor do Goiás não acredita mais na direção do Goiás, não nessa direção atual, naquela palhaçada, naquele jogo vergonhoso, que o Goiás perdeu para o Santos, aquela goleada de 2013, que o Anderson Moreira, se eu não estiver equivocado, o Annevan, que o Anderson Moreira fez cirurgia no coração, jogadores fecharam uma boate, ficaram até altas horas na quinta e na sexta-feira, empresário de jogador que bancou essas festas, aí não tinha comprometimento nenhum, e o torcedor ficou à mercê daquele resultado. Eu havia dito isso na rádio na sexta-feira, o Goiás não venceria o Santos como não venceu. E essa história de times combinarem resultados, você viveu isso também? Isso acontece, eu já participei. Não participei para perder, mas para empatar só podia chegar até a intermediária. Nós sabemos de vários jogos ao longo dos anos aí no futebol, Goiás e Santa Cruz aqui mesmo em 99, não podia passar intermediária. Nós tivemos na última semana agora no Goiás, o Goiás que paga o salário rigorosamente em dia, burburinhos, que o Goiás está devendo o bicho do campeonato goiano. Olha, Wander, eu queria hoje jogar no Goiás, os 10 anos que eu joguei começando lá no infantil, eu trocaria por um ano hoje no profissional, ser dirigido pelo doutor Sérgio Arras. Sabe por quê? Eu sei que estaria atrasado agora, mas até o final da temporada eu receberia tudo. E como é que é essa ligação sua com Goiás em relação a toda essa estrutura que nós vemos aqui? Campos de futebol só site, tem três aqui, tem mais dois para lá, tem uma outra estrutura para campo aqui, para futebol de areia, qual é a participação do Goiás em tudo isso? Na verdade, Wander, é a única exclusiva profissional. Primeiro fale o nome do centro. Goiânia só site. Goiânia só site. Eu analisei o lado profissional. Goiás é a maior estrutura do centro-oeste do país. Todo jogador no estado de Goiás, ele sonha um dia vestir a camisa do Goiás pela estrutura que tem. É o único time do centro-oeste que disputa a Série A. Então eu juntei uma coisa com a outra, teve o interesse de ambas as partes. O Osmar Lucino, que me colocou para falar com as pessoas lá dentro do Goiás. O Osmar é o diretor da base, um amigo que eu tenho do dia a dia. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. É um prazer enorme trabalhar com você na Rádio 730. Uma honra. E batendo de frente com você foi um prazer também. Do fundo do meu coração, espero que todos tenham gostado. Foi um prazer imenso poder falar nessa emissora que quando estou em casa assisto sempre. Fim da plans de Série A bienvenida. E aí E aí O que é isso?